Halloween, dia das bruxas em português, foi celebrado no dia 31 de outubro pela escola secundária Dr. Bento da Cruz. Fazendo parte do plano de atividades desta escola, o evento cultural que ocorre nos países jancosaxónicos, com especial incidência nos Estados Unidos da América, tem como base e origem as celebrações pagãs dos antigos povos celtas. Expressões como custosuras ou travessuras foram adotadas pelos alunos da Bento da Cruz, que entusiasticamente participaram na decoração e caracterização da sala de convívio polivalente, que se transformou num palco de horrores. Professores e alunos trajaram as vestes macabras associadas ao dia negro. Como é que foi este processo todo para preparar em Halloween? É assim, este processo já surgiu antes do ano letivo anterior terminar. Em departamento, tivemos que planificar as atividades e o grupo pensou em festejar em grande Halloween, uma vez que coincidia numa sexta-feira, que é o 31, que é o próprio dia, que nem sempre podemos festejar. E então decidimos apostar em atividades no interesse dos alunos e dos professores também. Como é que os alunos receberam este convite para participarem na festa do Halloween? Os alunos recebem essa festa do Halloween porque é brincadeira, ao mesmo tempo aprendem os textos e meses, mas também está um pouco a relacionar com a cultura daqui de Ponte Alegre, com o dia dos bruxos, com o trego de Peixas da Freia. Então a gente recebe sempre bem estas brincadeiras. Muito trabalho. Está muito trabalho, está muito trabalho por trás. Toda a agenda, não é só dos professores de inglês, é de todas as pessoas, de todos os departamentos. Há um trabalho deles e do alunos, porque são eles que fazem, e todo o material que eles estão, são eles que fazem em todas as aulas, em aulas de educação visual, tecnológica, com a colapia de todos os professores. Em relação à agenda para hoje, tivemos uma dança com as bruxas, mas não somos? É, efetivamente, não tivemos só a dança, tivemos o Túnel de Corro, que ainda está a decorrer. Gostava também de agradecer à turma do S2B e ao professor Margarida, que incluíram na área de projeto deles, também a animação do Túnel de Corro. Agora, temos seguidamente o desfile, que vai ser o concurso de fantasias, e já definiu o concurso de abóboras, já anunciámos os desenhadores, os desenhadores. Bruxas, vampiros, homens-medo, lobisomens e todas as figuras místicas do nosso imaginário, ou não, participaram na parada mórbida. Uma dança de bruxas, o concurso de abóboras e o Túnel do Medo fizeram as delícias dos desenhos. Não, 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 não. Este evento teve como finalidade apelar à participação da comunidade escolar, um convívio original e ainda não deixar que este dia tão peculiar passasse despercebido no calendário. O Halloween é efetivamente uma atividade inglesa, digamos, mas que o grupo de professores de inglês desta escola subadaptar também um pouco a nossa realidade e que fez questão de constar-se do plano anual de atividades. Neste sentido, esta parte de tarde do dia 2 é destinada a esta atividade no sentido de for também os alunos a conviver uns com os outros e a escola, para além das atividades leitivas, tem estas atividades extracurriculares. O Halloween é uma delas e o objetivo principal é mesmo esse, é recriar as tradições, neste caso, embora uma tradição inglesa, e ao mesmo tempo for toda a comunidade educativa, nomeadamente os alunos, a conviver e a desprender-se um estado. A CIDADE NO BRASIL A volta da meia-noite onde o diabo é excomungado, não é? É, pelas bruxas. É assim, qualquer coisa que eu já vi. E o diabo está preparado para estar no meio destas bruxas todas neste Halloween aqui na escola? Estou, eu lido por enquanto. É sempre a vítima, não é? O diabinho. Isso, é verdade, mas eu lido bem com ele. É, sabe isto, não é? Sabe. Eu lido muito trabalho. Esta indumentária toda, estas pinturas, esta roupa. Foi em que disciplina que vocês prepararam isto? Foi mais na hora do almoço, mas não deu muito trabalho. Eu estou com gosto, faz estilo bem e sem esforço. É. Vocês hoje são bruxas no Halloween, mas fora deste palco também costumam ser, não é? Em alguns eventos vocês fazem os números de bruxas, não é? Sim. Pois. Como é que surgiu essa ideia? Vocês gostam destas tradições que têm um bocado a ver com a nossa terra? Estamos muito. No ano passado a setora formou um grupo de pessoas, queriam dançar e agora fazemos estas danças. Está bem. E vocês estão preparadas então para irem limpar o palco da vossa escola e mostrarem o que é que estas bruxas sabem fazer? Sim. Já na primeira vez. É? Está na primeira vez também que participam no Halloween aqui na escola, querão? Não se acreditem bruxas, mas que já há!